Bem, de forma especial, o Poder Executivo, aqui na pessoa do governador Carlos Brandão, que todas as vezes que tive a oportunidade de conversar com ele, é um grande entusiasta da atração de novos investimentos para o Estado do Maranhão. Quem acompanha a agenda do governador Brandão sabe que recentemente ele esteve em Balsas, levando a oportunidade da industrialização para lá. Esteve recentemente na Europa, buscando ideias da indústria da futicultura. Esteve sempre empenhado em trazer novos investimentos para o Estado do Maranhão. E eu tenho certeza, governador, que o povo maranhense reconhece a sua dedicação no apoio, mas, acima de tudo, na atração de grandes investimentos. E, ao se tratar de Poder Executivo, eu quero também registrar por dever de justiça o governador José Reinaldo, que, no período que esteve à frente do Estado do Maranhão, foi um grande entusiasta da atração de grandes investimentos para cá. Na época, eu era o seu auxiliar e os olhos dele brilhavam quando ele falava dos chineses, das grandes indústrias que poderiam vir para cá, mas do apoio que deveria ser dado às indústrias daqui também. Portanto, na pessoa do governador José Reinaldo e do governador Brandão, eu quero destacar a importância que o Poder Executivo tem no desenvolvimento da indústria do nosso Estado, do nosso país. E, depois,